E aí, gente, tudo bem? Vou fazer outro vídeo hoje de mostrando os doces daqui do Japão Então qual que eu começo aqui? Eu acho que por esse aqui Minha mãe comprou e Ainda eu quero saber o que tem aqui dentro, vamos ver Ainda mais tem uma boneca citadora aqui Vamos lá Um chiclete Tem Café, palavra E É isso Ok, segundo eu te abri Acho daqui do Star Wars, né? Então, vamos ver o que tem aqui dentro Esse daqui do Star Wars Uma bala de chocolate e um O que? Ah, desculpa É, agora a gente abre qual agora Esse daqui Que é que nem o Kinder Ovo É tipo o Kinder Ovo Só que daqui do Japão, né? Só que Esse daqui é de Pokémon Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que tem aqui dentro E veio um gatinho É que nem o Kinder Ovo do Brasil Vê aqui o gatinho Aqui o gatinho, ó Agora a gente abre qual? Esse daqui Que esse daqui É um piolito Só que é de cocó Só que tem gosto de leite É um piolito É um piolito de cocô, ó Bem legal, né? Eu quero comprar outra coisa de cocô também Que é Uma goma de cocô Só que esse daqui, ó Esse daqui Que é uma coisa azul Eu vou te apurar No final do vídeo Agora o cocô abre Esse daqui Esse daqui é algo tão doce Estoura na boca E ali o ovo O próximo vai ser Esse daqui Que é quase a mesma coisa Desse daqui Só que Tudo que tem aqui é ruim Tipo Aqui tem a mesma coisa De estourar na boca Também é de uva Também é de uva Que nem esse E tem uma balinha Que é bem azida Aqui, ó Aqui, ó Uma balinha azida Eu acho que eu vou cortar essa parte Ok O próximo vai ser Vai ser esse daqui Desse Desse Chiclete Chiclete que Eu vou contar É assim São três chicletes Dois São bons E um É azedo Você pode ver Você pode ver Que dois Estou com o cara Feliz E outro Que está com Cara de É horrível Aqui Esse é pra cá O que eu quero agora Esse daqui, né E esse daqui Ah, foi mal E esse daqui, né É assim Tipo Ai Esse daqui Eles são chocolates Nem tipo Pinderon Só que Vem um Uns coisinhas Dentro Vou abrir Só um Aqui Pra ver Ai Como vocês Podem ver Aqui Tipo Vem um Coisa parecida Com um M M M M M Aí Próximo Vai ser Aqui Aqui Na verdade Fazer, né Ah, foi mal Não foi mal De novo Ok Aqui O que é de fazer Tem um pozinho Azul Aí também Bota Amarelo Bota Rosa E Vem de Ovo O azul Ele é de soda O amarelo Ele é de limão O De morango O vermelho É de Rosa De morango Vamos ver Ok Eu fiz Aqui Era um pozinho E E tinha que Botar Água Ok São Onde Gol Próximo Ah Próximamente Aqui Também Aqui no Japão Também Tem Mentos Só que Esse Mentos Aqui É de Manga Com Soda Não Soda De manga Orquídea Manga É bom Só que Não é refrigerante Não é nada bom Agora vamos ver Esse outro aqui Ah Foi bom Esse aqui Que São tipo Uns Oito Oito balas E E Um brinquedo Só que Primeiro Eu vou mostrar A bala Aqui Que ela fala Que é bem legal Olha Ok Aí Vamos ver o brinquedo Que veio Aqui Ou São o que Filho Não sei o que Próximo Coisa Vai ser É É daqui Daqui É um Eu acho Que é Jujuba Não sei É Jujuba De Maçã Verde Laranja Limão Uva E Como é que se fala Como é que se fala Não é Sei lá É uma fruta rosa Que parece um bumbum Ok Aí O próximo Vai ser Esse daqui Que é assim Ó É Esse daqui Esse daqui Né Você coloca na sua boca E começa a sair espuma Só que daqui É de Coca Coca Daqui É outra Gominha Que é de Uva Também É uma mão Aí tem Banana Banana Aí também tem Aí também tem Algodão doce Algodão doce mesmo Aí também tem Acho que eu vou abrir Isso aqui Daqui é um Um brinquedo Não Brinquedo Uma Barra Que Que Parece de um gatinho Né Esse daqui Que vem um monte de bolinha Que é de Soda Também vem adesivo Só que fica no fundo Aí também tem Pirulito Pirulito do Chaves Ou do Chico Não sei Isso aqui é um pirulito Eu acho que eu vou abrir Esse daqui Também tem Esse chocolate Que é da Disney Né Sei lá Tem Tem aqui o Mickey Curf Olaf 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 Aí também Deixa os meus Meu querido Kinder Ovo Ok Ok Tem um monte de balinha aqui formada de cocô, vocês podem ver aqui, ó Outra balinha formada de cocô, ó, vocês podem ver, bem, bem bom Muito bom Então, não tem mais nenhuma bala aqui Ah, é, tinha falado que daqui é a última Então, o vídeo vai ficando por aqui, gente Espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal Comente do que você achou o vídeo, não sabe que o vídeo ficou ruim, tá? Aí, também, pode pros seus amigos se inscrevam no canal também, né? Então, tchau!